A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Águas poucos ajeita o reiar do novo dia Trigueira de água nos dedos desce da serra apressada Vem cantar pelos penetros para me saudar à chegada Enquanto a noite me afaga, enquanto a lua me acena Adormeço ao som da fraga, ao som da fraga da pena Enquanto a noite me afaga, enquanto a lua me acena Adormeço ao som da fraga, ao som da fraga da pena Música E as penas que aí as apaga, para a alma ficar serena Penas grandes como a fraga, são como a fraga da pena Enquanto a noite me afaga, enquanto a lua me acena Adormeço ao som da fraga, ao som da fraga da pena Música 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 Música